Esse é o Ancapsul e nós vamos falar dos números do Lula, bicho. Lembra que o Lula falou, agora o governo do Lula falou, que não que tiramos 85% das pessoas da fome, que não sei o que lá, que tiramos todo mundo da fome, acabamos com a fome no Brasil? E eu já fiz um vídeo sobre isso, né, explicando que, na verdade, isso daí faz parte da estratégia do Lula para emplacar lá no G20 o imposto para os mais ricos. O que o Lula quer é imposto sobre os ricos. E aí ele tá emplacando essa, ele tá enrolando esse negócio, só o que ele quer é dinheiro, pra botar no bolso dele, né. Imposto sobre os mais ricos não vai resolver nada. E aí ele tá colocando isso daqui, né, que acabamos com a fome, temos que fazer uma fome mundial, acabar com a fome mundial e não sei o que lá, lorota, né, porque ele já tentou isso no primeiro governo dele e não deu certo. Tanto que ele substituiu pelo Bolsa Família. O Fome Zero foi um programa do governo Lula que deu errado, que não funcionou e foi substituído pelo Bolsa Família. Enfim, só que agora a Bárbara do Teatralizei, ela foi pesquisar esse troço e descobriu que esses números não estão no relatório da ONU, não tem no relatório da ONU. Eles inventaram os números da cabeça deles pra dizer essa estatística aqui. Vamos entender esse caso aqui porque eu acho que isso aqui vai feder, tá. Eu acho que os deputados da direita têm que pedir explicação pra ONU e pro governo Lula sobre cadê essa estatística, como é que eles chegaram nesse número que eles falaram, que a ONU falou isso pra eles, mas não tem lugar nenhum isso no relatório da ONU, né. Essa notícia foi sugerida por John Smith, Peter é reptiliano e eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, está aqui a informação da Secretaria de Comunicação Social, que depois deu origem a esse vídeo aqui da SECOM, e todos os jornais, amigos do governo, todo mundo obedientemente repetiu os números, que não que os dados são da ONU, foram divulgados na quarta-feira, mostrando que 14 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da insegurança alimentar severa em um ano. Bastou o Lula voltar pra... Acabou a fome no Brasil, né. Eu falei, é muito estranho isso daí, né. Eu não duvido nada que a ONU tenha inventado números também. Mas tipicamente o governo brasileiro gosta de inventar números com as estatísticas daqui do Brasil mesmo. Eles pegam os grupos ligados à esquerda, é muito mais fácil disso daqui, né. E aí você vê aqui, ele fala, não, porque isso daqui foi um relatório da ONU, que saiu e não sei o que lá, que a insegurança alimentar severa afligia 17 milhões de brasileiros em 2002 e caiu pra 2 milhões. E aí que eu falei, eu até falei isso no outro vídeo, né. O que que aconteceu? O que que o Lula fez pra cair a insegurança alimentar no Brasil? Para pra pensar. Que mudança que teve de 2022 pra 2023, né. Não teve nada. O Bolsa Família de 600 reais continuou a 600 reais. Não mudou nada. Ao contrário. O Lula cortou o Bolsa Família de um monte de gente, cortou a aposentadoria do INSS de um monte de gente, mas o valor continuou o mesmo, né. Não mudou nada, né. Como é que pode ter tirado... O que que aconteceu? O que que o Lula fez pra tirar esse pessoal da fome, né. Porque veja, a ONU fala... Eu fui aqui no relatório da ONU, né. Porque a Bárbara fez um vídeo muito bacana. Eu recomendo que você veja o vídeo da Bárbara. Ela destrincha essas coisas todas também. Mas eu até por uma obrigação profissional, eu fui checar. Eu falei, não, né. Às vezes ela tá fazendo alguma coisa errada. Deixa eu dar uma checada nisso aqui também. Pra ver se tem alguma coisa aqui. E de fato, se você for aqui no relatório, tá aqui o relatório. Não fala nada. O que eles falam aqui do Brasil é o seguinte. Tem aqui o Brasil. Tá aqui, ó. De fato, teve uma redução na fome do Brasil em 2021 a 2023 de 18,4%. Mas veja, é o triênio. O triênio 2021 a 2023. Ou seja, 18% nesse período. E aí eu digo pra você. Sim, durante o governo Bolsonaro, caiu a fome no Brasil, sim. Por que caiu a fome no Brasil no governo Bolsonaro? Por causa do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, meu amigo, foi um monte de dinheiro pra um monte de gente. Gente, muita gente necessitada recebeu o dinheiro do auxílio emergencial. E depois, o Bolsonaro botou o Bolsa Família em 600 reais também. Então, ou seja, foi mais uma grana aí que isso sim é uma mudança. Isso eu posso dizer. Por que a fome caiu no governo Bolsonaro? O que caiu em 2021 e 2022? Por causa do auxílio emergencial e do Bolsa Família a 600 reais. É óbvio. Isso é claro. Se eu botar mais dinheiro na mão da pessoa, a pessoa saiu da insegurança alimentar. É o que está dizendo aqui no relatório da ONU. Se o Lula está falando que ele caiu, isso que não foi no governo Bolsonaro, que foi no governo Lula. Qual foi o mecanismo? O que o Lula fez pra reduzir essa insegurança alimentar? Qual foi a obra dele nisso aí? Não teve. Ele não fez nada. Ele manteve o Bolsa Família em 600 reais. Ele, aliás, cortou um monte de gente do Bolsa Família pra não ter que cortar o pincha dele na administração pública. Ele cortou um monte de gente do Bolsa Família e, no final das contas, não melhorou a vida de ninguém, no final das contas. Enfim. E aí você vai ver aqui no relatório da ONU. Não tem nada no relatório da ONU indicando isso. Aí você vê exatamente o que diz aqui. Essa é uma outra reportagem que ela diz que... Ela que levantou isso aqui. Eu tô repetindo o que a Bárbara falou, tá? Estudo pedido por Lula indica menos pessoas vivendo com insegurança alimentar. Ah, aí, ou seja, eles não têm a informação da ONU, não é a informação da ONU que diz que caiu de 2022 pra 2023. É um estudo encomendado pelo Lula ao Instituto Fome Zero, que foi o Instituto do Betinho, que era justamente parte da base do PT, que foi a primeira coisa do Fome Zero lá quando o Lula começou o governo dele. O Lula, ele não queria fazer Bolsa Família, ele não queria dar dinheiro pro pobre. Ele queria criar supermercado estatal. É a pior coisa do mundo, né? Porque você sabe, né? No momento que você cria esses programas de distribuição de alimento, Cobal, esse tipo de coisa, né? Conab. Cara, isso vira uma festa de licitação. De gente querendo fazer licitação pra ajudar o amigo, pra tirar 10%, pra não sei o que lá. Como tudo no governo. Acaba tendo um monte de ineficiência nesse negócio. É muito melhor você pegar o dinheiro e dar pro pobre. O pobre vai lá no supermercado e compra comida. É muito mais barato, funciona muito melhor, né? O Lula tentou essa abordagem errada com o Fome Zero lá atrás, em 2003. E deu errado. O Lula começou a melhorar a coisa, viu que dava certo. Era o Bolsa Família, né? Que no início ele não queria dar bola pra isso. Aí ele viu que isso que dava certo, porque isso que funcionava, isso que o pobre realmente sentia a diferença no final das contas, né? E aí, isso ajudou o governo, o primeiro governo do Lula, ajudou. O Bolsa Família foi o grande programa do Lula. Mas não era o programa que ele queria. Ele queria a coisa estatal, ele queria a coisa soviética. A coisa toda direcionada, centralizada, distribuindo comida com cartão de racionamento, igual faz em Cuba, né? Em Cuba tem isso. Cartão de racionamento. Você vai lá no bar, eles têm direito a comprar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, por um preço subsidiário. Subsidiado. Funciona? É lógico que não. Em Cuba tá cheio de fome, né? Se o pessoal não correr atrás, o alimento ali acaba e não tem coisa. O comunismo sempre falha, sempre dá errado, né? Mas aí você sabe que era esse estudo aqui que deu a diferença de 2022 pra 2023. Aí é fácil, meu amigo. É estudo de instituto feito pelo Lula, né? E é aquele mesmo instituto que tinha chegado a 33 milhões. Lembra desse caso? Que depois até a própria imprensa apontou que era falso aqui, ó. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. O pessoal tem a cara de pau de falar, ó, a gente fez uma fake news, inventamos um número de 33 milhões de pessoas em segurança alimentar que estariam na fome, não sei o que lá e coisa e tal, pra dizer que Bolsonaro tinha sido ruim. Não, ao contrário, Bolsonaro diminuiu a fome, diminuiu a insegurança alimentar. Mas o Instituto Amigo do Lula, esse estudo foi feito por um outro instituto chamado Pensan. Pensan, Rede Pensan. Pesquisa realizada pela Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional. Também um monte de gente ligada ao PT fazendo essa pesquisa, né? E aí depois combinaram uma outra pesquisa, que foi essa do Fome Zero, pra dizer que tinha acabado a fome. Olha que cara de pau desse pessoal. Números inventados. O Lula já falou isso, tem vídeo do Lula falando que ele inventava número, dizia que tinha criança abandonada na rua no Brasil e coisa e tal. Inventaram números, né? E estão fazendo isso com o intuito de cobrar imposto. É o que eu falei pra você. No final das contas, usaram o nome da ONU, né? Não tem nada no relatório da ONU que fale sobre o ano de 2023 separado. Mas aí, olha só o que eles fizeram aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui é a pesquisa que chegou a 33 milhões e coisa e tal, uma besteira danada. A própria imprensa brasileira entendeu que isso aí é uma fake news, que não tinha esse negócio. E pior, né? Era um número que foi gerado por um instituto amigo do Lula. É lógico que esse é um número ruim pra Bolsonaro. Esse pessoal mente até em estatística oficial lá com o Pórtima. Não vai mentir em uma pesquisa feita por um instituto esquerdista? É lógico que mente, né? E aí, cara, no final eles vieram aqui e acrescentaram isso daqui. Olha só. Fontes dos dados, né? Eles alteraram o comunicado aqui. Isso aqui foi alterado depois, ó. Fontes dos dados. Os dados extraídos do relatório da ONU sobre a insegurança alimentar não são publicados em separado, com recorte anual. Ou seja, você só tem a visão dos três anos juntos. 2001, 2021, 22 e 23. A FAO excepcionalmente informou os números individualizados de 2023 ao governo federal brasileiro. Cadê esse relatório da FAO? Quem assinou esse relatório da FAO? Por que não foi feito isso pra outros países também? Qual o interesse da FAO em ajudar o governo brasileiro, especificamente nesse caso, pra manter essa mentira que o governo inventou? O governo inventou uma mentira, aí deve ter pedido pra alguém da FAO. Socorro! Descobriram que a gente tirou esse número do C-sharp da gente. E aí ajuda aí FAO. Aí alguém da FAO, eu não duvido nada, é uma cambada de esquerdista lá na ONU também, mandou alguma coisa. A gente tem que ver isso daí. Cadê a auditoria disso daí? Cadê o estatístico responsável por esse estudo da FAO? Porque a verdade é a seguinte, a ONU é uma coisa séria. Por mais que seja esquerdista pra caramba, faz um trabalho sério. O trabalho deles não tem isso. Então cadê a informação que a FAO mandou? Mandou como? Mandou pra um WhatsApp? Mandou um arquivo PDF pro pessoal do governo? O pessoal tem que saber onde é que tá esse número que a ONU mandou só pro Brasil. e principalmente por que a ONU mandou esse número pro Brasil? Qual o interesse que teria a ONU em privilegiar o Brasil a despeito de todos os outros países que são mostrados nesse relatório, nesse caso específico, com números favoráveis ao Lula? Cadê essa informação, né? Isso tem que ser pesquisado pelos deputados brasileiros que podem entrar com ações sobre isso lá, que podem requerer esse tipo de coisa. porque a verdade é a seguinte, é um absurdo isso. Quer dizer que das duas, uma, ou o pessoal da SECOM tá mentindo nisso daqui, dizendo que recebeu números e não recebeu, ou então, é pior ainda, né? A FAO está se corrompendo pra ajudar o governo Lula com relatório sob medida pro governo Lula. Cadê essa coisa? Qual foi o pedido? Qual foi a indicação? Qual foi a motivação por trás dessa informação ter chegado no governo Lula? Tem que puxar isso daqui. Isso daqui é um absurdo. Isso é um escândalo. Isso é pra cair a cabeça, não do governo Lula, cair o pessoal lá da ONU também, que fez essa lambança em termos políticos, né? A ONU já tá cada vez mais ligada ao grupo terrorista lá do Ramaz, né? A gente vê agora que tá cada vez mais ligada a governos de esquerda. A ONU virou uma grande associação da esquerda mundial que não tá nem aí pra verdade, pra números, pra nada. Só quer fazer propaganda da esquerda. Isso é um absurdo. Tem que ter retaliação do próximo governo brasileiro contra a ONU. É obrigatório cortar relações com a ONU. É um absurdo. Não serve pra nada a ONU mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.